Fala galera Tricolor, eu sou o Sidney e você está no canal Flu95, seja de todos bem-vindo a esse canal Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição, se você ainda não é inscrito, está aqui pela primeira vez, gostou Se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas interessadas em futebol Pessoas interessadas em Fluminense Futebol Clube, beleza galera? De que forma você pode estar fazendo isso? Compartilhando os vídeos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Whatsapp Compartilhando com amigos, com familiares, dessa maneira o Youtube entende que você está gostando ou gostou do conteúdo E ele vai indicar para novas outras pessoas a estarem assistindo e conhecendo o meu trabalho aqui, beleza galera? Muito obrigado aí, segue na rede social também galera, canal Flu, oficial aí, canal Flu95, oficial no Instagram Lá eu posto nos stories, capa de vídeo, entre outras coisas lá, você pode estar conferindo lá Vai lá, dá uma conferida e segue lá galera, dá essa força, dá essa moral para mim aí É galera, vamos aí dar uma analisada na partida de ontem, 26 de 1 de 2023 Jogo esse foi realizado no estádio Maracanã, 21 horas e 10 minutos do horário de Brasília, Carioca 2023 Jogo entre Fluminense e Boa Vista, galera O jogo foi horroroso galera, não foi bom não O Fluminense fica aí querendo a presença da torcida A torcida, de fato sim, a torcida tem que abraçar o time nos piores e nos melhores momentos também, né Isso é fato, mas e o Diniz também agora querendo formar uma segunda equipe aí, né A gente até entende, porque são muitas competições e muitos jogos aí pelo ano Ele tem que formar outra equipe também, entrosar a nova outra equipe também Na hora que precisar entrar aí, né Os jogadores estão preparados, estão tudo em ritmo E estão jogando exatamente como ele gostaria que fosse, né galera Dentro de campo, dentro das quatro linhas Mas o que vimos ontem foi um time muito apático em campo O Fluminense entrou em campo com o Pedro Rangel É Guga Vitor Mendes De Bras E Jorge, né galera Felipe Mello Lima Michel Arujo Marrone Keno E Alan, né galera Não foi uma boa apresentação não, galera Não foi O Lima apagado em campo Apesar do gol lá, que ele lançou lá, saiu um gol Mas o único que tentou alguma coisa foi o Jorge pela esquerda O próprio Keno também, né O Keno é um jogador titular A gente sabe disso Acho que os jogadores que jogaram em campo ontem A gente pode colocar aí, num momento Só o Keno como titular, né Que tá pronto mesmo pra vestir a camisa de Fluminense como titular Aí tem mais um ou dois aí De repente o Lima, de repente o Giovani, né E talvez o Jorge Fora esses, galera É banco mesmo E o Fluminense tá montando essa segunda equipe aí, né O Fernando Diniz tá montando Pra dar minutagem E ritmo de jogo para todos os jogadores Pra quando chegar a hora Está todo mundo preparado exatamente igual, né galera Mas não foi um bom jogo O Fluminense fez o jogo Muito cadenciado, né Não pode perder ponto Para um time que tá em último Colocado da tabela aí como Boa Vista Andou perdendo aí Perdendo jogos aí Empatando, né Pra eles foi um sabor de vitória Pra nós uma derrota, né 1x0 O Fluminense não precisava ter subido ali Todo mundo ali Né E ter levado um gol da maneira que foi Então, é Indignação de todos mesmo A torcida, né Com certeza E o Fernando Diniz também não tá diferente Ninguém tá satisfeito Pelo que aconteceu Serve de aprendizagem Aprendizado, né Serve de aprendizado Porque uma hora Um lance desse pode fazer Muita diferença aí no campeonato Você pode até perder um campeonato, né Por causa de um lance desse Tá ganhando de 1x0 O jogo terminando Segura as pontas lá atrás, né E Ganha os três pontos, né Porque 1x0 também é vitória E No final das contas Que conta é a vitória, né Então é isso Vamos dar uma analisada No lance do gol aí Do Boa Vista aí Como eles empataram essa partida A verdade é que o gol do Boa Vista Já estava amadurecendo Olha essa cabeçada aí Pedro Rangel defendeu aí, ó Cabeçada do David Braz aí O lance é esse aí, ó Descanteio, né Aí o André pega Um belo chute aí Mas não foi pro gol Passou aí raspando aí Na trava aí, né Esse é um golaço Olha só que jogada Logo após esse lance aí Aí o goleiro do Boa Vista, né Saiu a bola Aí o Guga lá Se atrapalhou com a bola Aí o atacante também do Do Boa Vista foi muito feliz Nesse lance aí Tocou Velocidade, né David Braz tentou Mas a saída do goleiro Pedro Rangel Olha só a bagunça na zaga aí, galera O Fluminense foi todo pra frente Tentando o segundo gol aí Mas não teve jeito O atacante do Boa Vista Foi feliz também Mérito dele A velocidade, ó David Braz não conseguiu Alcançar ele Na saída do Pedro Rangel Bateu 1x1 aí, ó Resultado péssimo Agora o Fluminense Vai juntar os cacos Para enfrentar Com o time titular aí O time do Botafogo No próximo domingo Fiquem todos com Deus Saudações tricolores Valeu Eu vou ficar Todo batalha Nada me interessa Sou tricolores Sou tricolores Sou tricolores Sou tricolores Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá